Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Espero que esteja tudo bem com vocês, tranquilos, de boinha, porque hoje nós voltamos com algumas notícias, né? O NewsLiu... Mano, sou muito retardado. O NewsLiu é um quadro aqui do canal que sempre que eu tenho uma notícia ou outra, eu acabo trazendo rapidinho, né? Nesse formato de vídeo sem edição e tal, só pra que vocês estejam cientes do que tá rolando quase que em tempo real aí, né? Eu não pude gravar em tempo real dessa vez, porque eu estava com a minha mãe. Minha mãe veio pra cidade, eu tive que ajudar ela, tá uns esquemas aí. E voltei agora pra casa, vou gravar, falei, vou postar pra galera. Pessoal, seguinte, já peço pra você o seu like matadeiro que muito auxilia o trabalho que a gente faz, tá? Se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e bora lá. Ó, quem me segue no Twitter já fica ligado, né? Em primeira mão de tudo que eu falo depois no canal. Inclusive, fica a dica, tá? Se você não segue o Liu lá no Twitter, lá no Instagram, meu, o link tá na descrição, vai lá. Eu posto tudo em primeira mão lá, antes mesmo de estar fazendo vídeo. E é bem legal pra você estar ciente também. Como vocês estão lendo aqui, ó, uma publicação que eu fiz, ó, uma e meia da tarde de hoje. A Ubisoft divulgou essa imagem contendo uma espada extra, ainda não apresentada no jogo. Fiquei em dúvida, assim como outras pessoas lá fora também. E a imagem foi removida. Aguardemos. Provavelmente venha numa River Raid nova, ou esqueceram de pôr na DLC. Galera, é o seguinte, ó. A conta Assassin's Creed divulgou hoje pela manhã essa imagem aqui, ó. Tão vendo? Quem tá jogando o game, quem acompanha o canal, sabe que, na verdade, até o momento, nós não temos seis espadas curtas, né? Seis espadas de uma só mão. Nós temos cinco. Nós temos essa primeira, que todo mundo consegue gratuitamente no evento atual, Seguir Blot. Nós temos essa espada aqui, que é a Durindana. Temos a espada Anelar. Temos a espada Egbert. E temos a Joiosa. Essas quatro, vocês conseguem na DLC o Cerco de Paris. Inclusive, tem vídeo no canal, ó, que eu fiz falando pra vocês, do passo a passo, como vocês conseguem. Essas quatro, né, na DLC. Só que o que que acontece, mano? Deixa eu voltar aqui, vem pra cá. O que acontece? Essa menina aqui, ó. Essa última espada, que também tem a gravura de Ulfbert, né? Que são espadas especiais, que realmente aí existiram, parece e tal. Ela não está, mano. Ela não tá disponível, tá ligado? E a Ubisoft postou, cara. Postou essa espada aqui, essa última verdinha aqui, pessoal. Ela não tem no jogo. Pelo menos não até agora. Aí a galera começou a questionar, tá ligado? Começou a questionar. E aí, Ubi? E essa aqui? Como que a gente vai conseguir? Pipipi, papapó. Ela excluiu o tweet. Eu até peguei aqui o print, ó. Essa aqui era um print, né, do tweet oficial deles. E eles excluíram, ó. Tá vendo aqui embaixo? Esse tweet foi excluído. Tudo indica que o estagiário fez merda de novo. Tipo, não era pra ter divulgado essa imagem e divulgaram. Porque essa espada, de duas, uma. Ou ela vai chegar em eventos futuros. Como eu comentei aqui, a gente tem o River Raid, né? Um novo River Raid já anunciado que vai chegar, provavelmente, na Irlanda ou, né, na França. Né? Em um desses dois lugares vai ter uma nova River Raid. E lá, provavelmente, a gente vai conseguir essa nova espada. E também, o Machado do Rolo, que ainda não foi mostrado no jogo. E uma espada de duas mãos, que ainda não foi mostrada no jogo. Mas nós já vimos ela nos arquivos. Uma é isso. Ou, realmente, era pra estar presente na DLC e não esteve. Né? Não, eu acredito que não é o caso. Mas, pode ter acontecido. Dessa espada ter ficado faltante, cara. Eles fizeram cinco espadas pra DLC e acabaram não incluindo essa última. Não sei. Galera, eu tô supondo, tá? De duas, uma. Ou vai vir, ou já era pra estar e não colocaram. Nós vamos ficar sabendo quando eles falarem mais alguma coisa. Inclusive, eu quero dar uma olhada aqui na conta. Foi essa conta aqui, ó. Assassin's Creed. Vamos ver se eles postaram de novo. Ó, não postaram, mano. Tava aqui, ó. Tava numa sequência de Twitter aqui e não postaram. Aí, o que eles colocaram? Ó, eles colocaram as que realmente já estão. A Durindana. A Anelar. A Egbert. E a Joiosa. Tá ligado? São quatro, mano. Então, inclusive nessa publicação, eu ainda fui lá e ainda perguntei. Falei, aí, mano. Onde eu encontro a última espada? Aí, ó. O maninho já respondeu, ó. Tem uma mais. Provavelmente ainda não liberou ou está no negociante. Não, cara. Não tá no negociante, não. No negociante não tá, não. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece, né? Outra notícia que eu já até coloquei aqui. Vocês já viram aqui, ó. É isso aqui, galera. Tem data. Yeah! Tem data pra nossa assassina do dia moderno aparecer. Em Watch Dogs Legion. A Darcy. Quem, né, já tem acompanhado aí o lançamento de Watch Dogs Legion. Tem visto o conteúdo pós DLC. Perdão. Pós jogo base. Tá ligado que a gente tinha aí alguns conteúdos anunciados. E um deles é a Darcy. Né? A chegada da Darcy. Que vai ser uma nova heroína disponível no Watch Dogs Legion. Da Irmandade, velho. Ela tá muito badass aqui, cara. Olha que louco esse traje dela. Certeza que esses negocinhos que tem aqui do lado significam alguma coisa, mano. Não sei, tá ligado? Traje branco. A lá, Irmandade mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. A Hidden Blade, de fato, tá escondida. Ela lembra muito a Aya, né? Lembra muito a Aya, mano. Olha que legal. Adorei. Adorei. Aqui embaixo dá pra ver que ela tá usando uma máscara. Vocês sabem que em Watch Dogs Legion, né? A gente pode colocar uma máscara. Dá pra ver aqui também, ó. E aqui embaixo ela tá usando uma. Provavelmente essa máscara é exclusiva dela. Mas não sei. Né? Eu acho que a gente pode trocar. E aí, ó. Pode ver. A gente vai ter missões do mundo. Pra poder fazer com ela. E missões de história, mano. Isso aqui eu tô encafifado. Notem que é ela. Mano, e ela tá muito bonita, velho. Por aqui. Por essa imagem aqui. E por essa imagem aqui. Não dá pra gente ver. Mas aqui, ó. Dá pra ver que ela tá usando um traje, mano. Que não é o traje que ela tá mostrando aqui, ó. Ela tá usando um traje. Posso estar muito enganado. Muito errado. Mas aparentemente parece um traje da Evie Frye. Não parece? Inclusive a manopla. Olha a manopla dela. Onde tá a Hidden Blade. Tô louco. É que tá muito pequenininho. Mas parece ou não parece a manopla dos Frye? Tá vendo, ó? E esse traje também, ó. Parece um traje dos Frye. E do lado dela, mano. Aqui eu tenho quase certeza que é o... O Kenway. O Edward. E do outro lado eu ainda não entendi muito bem. Mas são dois assassinos. Mano, será que a gente vai encontrar com outros assassinos fora ela? Não tô dizendo que vai encontrar o Edward nem nada, tá, pessoal? Mas será que a gente vai encontrar outros assassinos? Ou isso aqui, por exemplo, né? São trajes que a gente vai conseguir usar na Darcy. Mano, eu não sei. Eu só sei que dia 24 desse mês, agosto de 2021, nós vamos nos aventurar com Assassin's Creed and Crossover com Watch Dogs Legion aqui no canal. Eu não tenho ainda o... Como é que eu falo? Eu não tenho ainda a Season, mas eu vou estar indo atrás dela pra gente poder jogar juntos isso aqui e revirar esses conteúdos. Certeza que vai ter muita referência. Certeza não, né? Eu espero. Por favor, Ubisoft. Eu tô muito ansioso. Espero que vocês também. E a gente se vê no dia 24. Beleza, pessoal? Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!